Estou atrasado, dessa vez minha mulher me mata, e o que é pior, vou perder o Stargame. Eu estou correndo assim, porque logo depois dessa minha apresentação aqui, bom, é melhor não fazer nada com pressa, né? Porque quando a gente faz coisas com pressa, acaba dando errado. Se interesse na internet, para a galera que ainda não anotou, fiquem ligaditos com esse endereço, hein? Porque esse endereço é quentíssimo. O programa de hoje está cheio de atrações sensacionais. Os lançamentos, uma debulhação da hora para vocês, e principalmente as dicas que fazem a alegria dos Game Manicos. Agora eu vou explicar porque eu entrei correndo assim. É que essa dica que vem é agora, é tão quente, que eu me esqueci de pegar o meu bloquinho e minha caneta para anotá-la. Droga. Os robôs dominam tudo. É hora de uma dica cibernética aqui no Stargame. Dica para um jogo nunca antes apresentado. Robótica. Inicie o jogo. Claro, curtindo o visual emocionante. Agora segure L e R no controle 1, e sem soltá-los, aperte no controle 2. A para recuperar a energia do escudo, ou Start para pular de fase. Deem uma olhada ali no canto superior. Shield, 87% passou para 100. Se você tiver apertado Start, você pula de fase. Desse jeito, não há quem não debule. Robótica. Estou vendo esse galerão aqui? Pois é, eles são os lutadores do Galaxy Fight, do Saturn. Nosso lançamento de hoje. Eu levo fé nesses caras, hein? Eles vão distribuir muita pancada. Somente aquele verdão lá na ponta, esse cara de uniforme branco aí também é bom. Isso é melhor sair fora, né? Mais um jogo do Neo Geo invade a praia do Saturn. É o Galaxy Fight, produzido pela Sunsoft. Ele foi um dos primeiros jogos de luta, produzido por outra empresa, que não a SNK para Neo Geo. O Galaxy Fight não é um dos melhores games de luta, mas quer do gás. Os gráficos são legais, o efeito de zoom é muito bom, mas a música cá pra nós é fraca. Os lutadores representam planetas e a variedade de golpes é grande. Todos eles tentam a sorte contra aquela que é a criatura mais perigosa do universo. Um tal de Filden Craze aí, homizinho estranho, né? Pois é, a conversão, quer dizer, do Neo Geo para o Saturn, ficou muito bem feita. Os dois games são quase idênticos. Agora só resta saber onde estão os jogos do Saturn para o Neo Geo. É hora de mais um Game News aqui no Star Game. Com toda essa onda de 64 bits, com a chegada do Nintendo 64, aliás, falta um pouquinho mais de uma semana para nós colocarmos as mãos nesse incrível sistema novo. Continua a data marcada de dia 29 de setembro para o lançamento lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E o preço, todo mundo sabe, caiu para 199 dólares. Maravilhoso, né? Bom, mas o Game News de hoje é sobre a SEGA. Parece que o pessoal lá na companhia do Sonic também está começando a desenvolver o seu próprio sistema de 64 bits. É isso aí, vai ser baseado em CD e sobre ele a gente não tem mais muito o que falar, só o que esperar. Até o próximo Game News.